E salve 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 né, todos aí do meu canal minha galerinha Nirvana Tag E olha minha galera com que eu tô aqui, que eu quero testar aí junto com vocês né minha galera De manhã aí não deu pra postar vídeo aí no canal né, por causa da correria Né, eu tô no maior corre aí minha galera por causa do trabalho Hoje eu graças a Deus eu saio cedo, né, todo sábado aí eu saio praticamente quase uma hora E aí fui resolver alguns probleminhas né, aqui na minha vida real e cheguei E tô aqui postando esse vídeo pra vocês, beleza minha galera? Então, foi um dos lançamentos aí né, da terça-feira, foi esse conjunto aqui Eu tava reparando esse conjunto minha galera, ele tem uma pegada quase igual Do conjunto da vassourinha das bruxas né minha galera, quase igual praticamente Eu tava vendo ele aqui, vou botar ele aqui na loja Eu vou mostrar pra vocês aqui Muita gente ainda não apareceu essa parada aqui de beleza né minha galera Isso aqui vai aparecer pra todo mundo Tem muita gente me perguntando aí, ah porque a parte beleza ainda não apareceu no meu dispositivo móvel O Avakim minha galera, ele tá dispossibilizando aí É... Uma vez né, por toda assim, devagarzinho Né, pra cada dispositivo Beleza? Então o seu com certeza vai chegar a isso aqui Isso aqui eu achei bem interessante É onde mostra todas as paradas né minha galera Em relação a novo, a cabela, as características, as belezas, as tatuagens Eu achei uma pegada bem legal né, eu gostei Muito top, top, mostra as coisas em relação O que tá acontecendo, se tá no ritmo de natal, se vai tá no ritmo de carnaval Eu acho que fica tudo né, destacado Eu gostei muito dessa parte aqui de beleza né Ficou bem, bem, bem legal né E em relação a conjunto de animação Foi uma das paradas que lançou Né, e junto com o conjunto de animação Foi lançado também as paradas das poses né minha galera Tanto você sozinho Que você pode tá adquirindo Eu tô assim segurando isso aqui porque eu já tenho um conjunto Mas pra você ainda que não tem né Não vai aparecer essa paradinha Né, que é coisinha de natal Né, eu achei bem legal E aí você pode tá comprando essas paradas aí Dessas poses né, dessas ações Tanto você pode tá usando em dupla né Com outra pessoa ó, que maneiro Ou você pode também tá usando sozinho né minha galera Eu achei bem legal Onde você pode também tá usando aí Sozinho Tanto sozinho Como acompanhado né Eu achei bem legal Nessa aqui você pode tá fazendo aí na máquina né Como mostra aqui ó Né, quando tem esse quadradinho aí Você pode tá fazendo aí na máquina Misteriosa né minha galera E aqui são as duas, a dupla ó Eu achei bem legal porque agora ele tá lançando Essas paradas de conjunto Tá colocando essas paradas né O último conjunto aí que foi lançado também Você pode também interagir que é do Da patinete né Eu só fico triste minha galera Porque eu queria que o Avaquim Colocasse essas paradas de conjunto na loja Né, porque aí as pessoas Poderiam comprar né E aí ele, como ele coloca Pra você tá comprando agora com Avaquins É uma possibilidade legal também Mas só que deixa um pouco A desejar se você não tiver Avaquins Aí fica um pouco complicado Pra você tá adquirindo Beleza né galera Isso aqui são das patinetes Que eu também achei bem legal né Em relação ao conjunto Né, foi lançado aí o conjunto De animação Vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui, peraí Aqui ó A parada do conjunto Vamos botar aqui em relação Aqui, exibir meus itens Né, aqui ó Como você pode ver Esse é o conjunto Esse aqui é o da patinete Esse é da bruxinha Da bruxinha tem quase a mesma pegada Minha galera Só que é na vassoura ó Só que aqui eu não tô com a vassoura Você vê que ele tá indisponível Na loja, tá vendo ó Ó a pegada da 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 parada da 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 bruxa Tá vendo ó Sentado Fica reparando E deitado Que é aquele esquema Eu fiz um vídeo aí Mostrando esse Esse conjunto E agora é esse aqui Que foi lançado Que é o conjunto de animação Bengala doce Né, pra você ver a pegada ó Ele em pé Né, ele paradinho Aqui já é parado Ó, o mesmo movimento Minha galera Que tem da vassourinha Ele tem nessa Nessa bengala doce Entendeu? Ó Sentado a mesma coisa Aqui segurando a vassoura E a bengalinha Ó É a mesma pegada Minha galera Né Tem muita gente aí Que nem vai comprar Porque já tem um da bruxa E aí eu mais queria Comprar mais Porque Muita gente me conhece Eu sou um colecionador Né, de tudo conjunto Na outra minha conta Eu tenho todos Aí nessa aqui Que eu tô dando um pouco Mais de preferência Pra tá comprando Dos pacotes Né Então pra vocês verem aí Ó É a mesma vibe Olha o deitado A mesma Mesma vibe Da parada aí Minha galera Do da É Do da bruxa Né Que é da vassoura Né A mesma vibe Então muita gente Não vai nem quase Tá adquirindo Esse conjunto Né minha galera Muita gente criticou Muita gente Tava me perguntando Aí o que é que eu tava Achando desse conjunto Aí que é igual É bem complicado Né Muita gente Tá falando aí Que Praticamente O Avaquim Ele não tá Com muita criatividade Né minha Isso aqui é a casa nova Que depois eu vou Tá mostrando pra vocês Essa aqui foi a que Eu ganhei de presente Onde eu já abri as portas Pra vocês verem Né Tem bastante casas Né Praticamente eu fechei Em 80 casas Nessa conta No ano do dia Eu tenho 100 e poucas já Que é na minha pessoal E nessa aqui Eu já fechei em 80 Né Devagarzinho eu tô indo Deixa eu ver aqui Minha galera A casa aqui Que eu gosto de De mostrar aqui O conjunto pra você Que é esse aqui É o meu cantinho Da praia Marbella É uma das casas Que eu sou totalmente Apaixonado E é isso Né minha galera Muita gente Decepcionada Muita gente Decepcionada Com a parada Do evento Do Natal Agora que ele Colocou lá O Polo Norte Né Pra você tá achando Lá o chapéuzinho Muita gente Aí perdeu pontos Né E agora começou A adquirir É melhor você Pegar os pontos Minha galera Pra vocês que já tem Aquela paleta De prêmios Todas Que o Alvaquim Colocou lá Pra você Tá trocando Pra você que já Tem tudo Ou melhor Não tem nada E não se interessou Junta as pontuações Que é muito bom Né minha galera Ó É a mesma vibe Né minha galera Ó O correr Vamos botar ele aqui Deitado Pra você ver Que o da bruxinha Também é assim Pra quem assistiu O meu vídeo Aí quando eu mostrei Essa mesma vibe Aí ó Em cima da cama Né minha galera Que praticamente Eu vou dar Uma nota 8 Né minha galera Eu não vou dar 10 Porque não tem A necessidade Assim de dar 10 Então eu não vou dar 10 Né ó Ele aqui Vamos a ver aqui Sentadinho no sofá Eu troquei aqui O sofá Dessa casa Depois eu vou até Olha Aqui tá no computador Porque eu cliquei aqui Vamos sentar aqui O sentar Eu gostei Né minha galera Igual o da bruxinha Também eu gostei Né O sentar Sempre eu vou dar 10 Porque eu achei Muito legal Essa pegada aqui Do sentar Mas Não muda em nada Da vassoura Não muda em nada Até o jeito de voar Esses parangolé Todo Voar Parar É igualzinho O da vassoura Sendo que O da vassourinha Você voa com a vassourinha Aqui Com essa bengala Doce Né minha galera Praticamente O vaquinha aí Não teve muita imaginação Assim pra tá Criando um conjunto De natal Mais inusitado Mais diferenciado Igual ele criou Do skate Do surfista Da patinete Aquela parada toda Então ele as vezes Tá criando os conjuntos Assim Com a mesma vibe Do outro Então esse aqui Ficou igual a vibe Da parada Do conjunto Da vassoura Não teve aquela vibe De jeito nenhum Né minha galera Eu achei meio Sem nexo Pra se falar a verdade Essa parada aqui Do Do conjunto Né As minhas avaliações De nota Minha galera Vai ser tudo isso A única nota Que eu vou dar Dez É só por sentar Assim que eu dou Dez Porque o andar Eu correr Essa parada toda Eu tudo dou oito Dou sete Né e faltou um pouco De criatividade Da parte Do Do avaquim Né Criar um conjunto Mais par Pra pessoa Né minha galera Então ficou nessa Mesma vibe Nessa mesma pegada Né e eu Particularmente Né Não curti Tanto Assim não Eu acharia Que ele tinha Que criar um conjunto Mais inocitado Né Mais diferenciado Não ter Não ser a cópia De um Onde mudou Só da Da vassoura Pra bengala Doce Né Mas enfim Beleza minha galera Então O vídeo foi esse Espero de coração Que vocês tenham gostado Né Pra quem tem Essa curiosidade Aí o conjunto É esse Né minha galera Ele tem a rapidez Aí como A da vassourinha Também tem Né Tem essa rapidez Muita gente se apaixonou Pelo esse conjunto Porque não pegou Da vassoura Né E tá pegando Esse aí E é isso Né minha galera Sendo que vai ser Um conjunto Pra muitos Que vai comprar Que vai ser usado Uma única vez Muita gente Não tem aquela vibe Aquela pegada De usar várias vezes Mas pra quem gostou Né E tem desejo Aí de comprar Tem que juntar Vacões Trabalhando E tal Pra vocês Terem que adquirir Aí O novo conjunto Beleza Então minha avaliação Foi essa Espero de coração Que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece De deixar aquele joinha Compartilha aí Com seus amigos Né Nas redes sociais E muito grato E muito grato A todos os comentários Muito grato A todas as pessoas Que manda O código Pra eu estar adicionando Quem quiser me adicionar Minha galera Pode ficar à vontade Me manda o convite Lá Que é P4D1JN Meu convite Tá logo aí embaixo Aqui ó Você puxa pra cima Que você vai ver O convite Pra você Tá caindo direto Lá no jogo Que eu estar adicionando Vocês Beleza minha galera Então o vídeo foi esse Espero de coração Mais uma vez Que vocês tenham gostado Deus abençoe Cada um de vocês E todos ao seu redor E uma frase Que eu sempre uso Lá no meu IG Se você não me segue Me segue lá Que é de guste É Reclame menos E seja grato a Deus Muito, 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 muito mais Forte abraço No coração de todos E até o próximo Vídeo Vídeo